E aí, pai? É um jogador de Golftrop, que é o Patete Maga. É, o que mais? A saga Nintendo em si, né? Pokémon. É essa saga aí que é os videogames antigos. Tá gravando um clipzão aí do MC Kevin, que tá com a gente aí. E a gente teve um pouquinho de problema pra entrar com ele aqui na nossa residência, pelo fato que, mano, o cara só tumultuou, só causa, né? Aí a gente teve que ir lá falar, não, vai ser lá em casa, vai ser na minha casa, tudo mais. Não vou deixar ele sair de casa. Tá gravando clipzão aí, tamo aí com alguns influenciadores na casa, né? Peixinho ali. É um influenciador. Tá curtindo com a gente, mano. Pra dormir onde pode, onde consegue. Tamo junto. O Broncos, o AJC aí dormindo. Tamo aí. Toda pessoa que tá junto com a gente aí tá comendo da minha comida. Nossa, olha lá a comida lá que tá rolando. E vocês vão ter sensação de estar com a gente no final de tarde aí, macho. Vê o que tá rolando. Aqui não, pai. Ixi, mano. Mano, pode ser abraço. O Broncos na cozinha. O Broncos representa, a ragazinha. O Broncos representa, a ragazinha. Tá representando alguém, pai? Eu fazendo a comida, quando encrenca, também tá aí, pai. É o quê? É quando eu viajo com ele, ao final sempre é esse. Fazer comida, né, amor? Por ter uma vez, né? Deixa os outros falar. Tá. A partir de hoje... Diga aí que vai se arrombar pro Instagram. Broncos é cozinheiro? Sabia dessa, não. Broncos é cozinheiro. É isso que eu não ganhei no milagre. Ah, entendi. Tá cozinhando pra câmera. Papai tá cozinhando? Gente. Aí posso ir na câmera, hein, Pivete? Fala aí, papai. Dá um salve aí na câmera aí. Oi. Oi, papai. Dá um salve aí na câmera lá, papai. Naquele pique e dá cheirinho. Dá cheirinho na câmera. Não dá de eu dar um pedaço e pôr num potinho? Não. Não dá de eu dar um pedaço e pôr num potinho. Tipo, segura a risada. E além de cozinhar, ele limpa. Tá limpa. O serviço já é completo. Ah, faz limpa. Lá em casa não faz nada. Quem te ensinou a fazer comida? Quem te ensinou a fazer comida? Quem te ensinou a fazer comida? Ah, então... Eu não preciso fazer mais nada. Deseita mesmo, ele que ensinou a fazer comida. Oi. Caralho, anda. Vou tirar a aliança aqui do meio dessa DR, porque tu tá sem condições, né não? Olha a DR, vai ver quem cozinha mais. É, eu tinha a vida muito fácil de princesa. Minha mãe fazia tudo. Quem que é a Ana Maria Braga do casal? Ana Maria Braga do casal é quem? Ana Maria Braga não, mas tem chefe. Perfeito. Perfeito. Fala aí que eu faço comida na mansão marom, porque um crepe fica quando chega em casa. Fico bravo. Você tá fazendo comida com a gente, não faz nada. Você tá fazendo comida hoje? É, a vida é assim. A vida é assim. Música P example E aí, Lurek? E aí? Tudo bem? Só acompanhando o clipe. Só acompanhando de camarades, você viu? Aquele menino moleque, ele vai levar tiro pra caralho, pai. Qual? Olha o Beninho. O quê? Ó a boquinha. Seguinte, pai. Hoje eu vou descarregar a minha arma logo. Quer ver? Vamos começar aí, pai. Tchê tava te perturbando hoje. Tu ia gravar uns estrelas ali, eu tava vendo que ele tava nele, deixando gravar direito. Mas hoje ele vai levar o pisou no barro, hein? Ó, hoje ele não sabe porque aqui tem regra, entendeu? E a primeira regra é não se emocionar, pai. Calma, o que ele pisou no barro lá. Só vai levar o pisou no barro aí. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Aí pai, dá um letra pra um que tu tá com essa nec... Vou falar um bagulho aqui pra tu, vou chamar o Brox ali no Azidé, que o bagulho não tá certo. Vixe... Alô, Toguro, forte abraço, tamo junto, Deus abençoe aí, certo, mano? Tô na mansão. Tá ligado. Fica bem nível nos movimentos aí. Tô direitinho, né? Tira com o quarto lá. Fiquei bom, mano. Aí quando o pessoal vem de pé tão mesmo lá, tá ligado. Bem família, hoje tá pesado aqui. Tamo gravando um clipezão pro Kevin. Vocês fiquem ligados, hein? Mação Maroma tem peso. Mação Maroma, fraternidade. Música Money in the fuck beat. Quem viria tem o menor do traço. Foi um favelado chique. Eu era do traço, agora é favelado chique. Aiming at the sky wanna see how wide we fly. Money on my mind. I got that money on my mind. Money on my mind. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.